Tava com ela pensando em você, aqui contigo tô pensando nela Não vem a culpa, vem de namorar, por gostar dos carinha que não basta É, vai sentando sem compromisso, não te dá bem, não quer namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pente de rala mozão É, vai sentando sem compromisso, não te dá bem, não quer namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pente de rala mozão É, vai sentando sem compromisso, não te dá bem, não quer namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pente de rala mozão É, vai sentando sem compromisso, não te dá bem, não quer namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pente de rala mozão Tava com ela pensando em você, aqui contigo tô pensando nela Não vem dano de maluca não, é só um pente de rala mozão É, vai sentando sem compromisso, não te dá bem, não quer namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pente de rala mozão É, vai sentando sem compromisso, não te dá bem, não quer namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pente de rala mozão Não vem dano de maluca não, é só um pente de rala mozão